Boa tarde para todos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que é um dia de muitos eventos e estão todos acontecendo ao mesmo tempo, desde o começo da semana, durante o Design Week. Nós concentramos todas as palestras e talks hoje para dar mais mobilidade e opção para todo mundo estar aqui. Pode visitar a Gabriel inteira e vir às palestras. Elas são concentradas em alguns períodos, então dá para sair e voltar. Já estivemos com o Arte, com a Marina Conde, a Louis Vuitton com a Marcela Marquette. E agora nós vamos ter a honra de receber a Linda Cris, que é arquiteta de Balneário Camboriú e fez um projeto muito especial lá na região, que depois ela vai contar, com a hotelaria de luxo e tem uma conexão com a Ornari, que ela vai também explicar com toda a sabedoria da carreira dela. E a Lúcia Gurovitz é amiga de longa data, ela é jornalista e conhecida de todas as grandes revistas, arquitetura e construção, Casa Cláudia, e vem participando do DW como curadora junto ao Lauro nesses anos todos. Já participou de alguns talks aqui com a gente, com toda a honra. E agora ela vai mediar esse encontro com a Linda Cris. Só lembrando também que é uma semana muito importante para todos nós, desse mercado, e eu sei que, exatamente, vocês têm muitas coisas, então é uma honra que vocês estejam aqui. Estamos na semana de lançamento da coleção da Timeless, que está ali embaixo, acho que todos já puderam observar. Então, eu espero que todos também aproveitem, e na casa que vocês projetam vai ficar mais bonita do que está aqui. E, mês que vem, nós abrimos o showroom em Milão, o primeiro na Europa. Queria convidar todos a participarem, ou pessoalmente, ou acompanharem nas redes sociais, na Manzone 30. E a gente está muito orgulhoso. O meu filho, o Stefan, vai estar lá, em um momento acho que ele está ali embaixo. Vai estar lá. E nós todos estaremos, na semana de 16 a 22, recebendo todo mundo. Tem lançamento da mesma coleção Timeless, mas tem outras também que deu tempo de colocar para lá. Bom, então, bem-vindos. Espero que vocês apreciem. Essa é uma história muito bonita que elas vão contar. Então, agora, é com vocês. Tudo de bom. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer à Esther, mais uma vez, pelo convite. Espera aí, melhor... Alô? Oi. Começando de novo, então. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Esther pelo convite, à Ornari, que sempre nos acolhe também. Convidar vocês para acompanharem a programação da DW, ao longo da semana, nas nossas redes, no nosso site, no nosso mapinha impresso, que deve estar por aí. Eu vou apresentar, então, a Linda Cris Araújo. Ela comanda um escritório que se chama Maraú Design Studio, em Balneário com Camboriú, ao lado da irmã, Linda Martins. Eu conheço a Linda Martins, a irmã dela, que é designer de imobiliário. E agora, conversando aqui com a Linda Cris, eu descobri que as duas são irmãs, eu não sabia. Linda, você quer se apresentar e apresentar ao escritório? Vou me apresentar rapidamente, que o foco são os projetos. Primeiro, eu queria muito agradecer a Esther estar aqui em um evento tão importante para a nossa área, como o DW, é uma honra. E poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho, que é algo que eu sou completamente apaixonada e envolvida, para mim é muito gratificante. Eu sou a Linda Cris, sou cofundadora do Maraú Design Studio, que fica em Balneário e Camboriú, mas a gente tem projetos espalhados por todo o Brasil. O nosso escritório hoje atende projetos residenciais, corporativos, comerciais, enfim, toda a linha de projetos que vocês devem saber. Mas, de um tempo para cá, nós nos especializamos em hotelaria. E foi algo que aconteceu de uma forma muito incrível, porque não foi algo que eu procurei, foi algo... Eu sempre falo que eu não procurei a hotelaria. A hotelaria me encontrou e eu sou completamente envolvida e apaixonada por esse mundo hoje. Mas, conta melhor como foi. Você estava fazendo uma pós-graduação, foi isso? Teve a oportunidade de ir para Milão? Como foi? Isso, a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu fui fazer uma pós-graduação, como eu comentei com ela. Mente criativa é inquieta, eu acredito que vocês são assim também. Então, a gente nunca está parado. Eu fui fazer uma pós-graduação em arquitetura do luxo para atender o nosso público de Balneário e Camboriú, que é uma região que consome muito luxo. Então, eu queria estar preparada para atender com excelência esse público. Então, fui buscar essa pós e encontrei uma que tinha uma extensão em Milão. Mas eu acabei não vendo qual era a programação e amei. Falei que Milão sempre é um destino para quando a gente fala de luxo, desde mobiliário, arquitetos incríveis, designers. Então, é um local que a gente sempre estava e eu costumo ser bastante intencional naquilo que eu faço. Então, eu sempre incluo nas minhas viagens algo além de só viagem. E Milão sempre foi, a gente sempre foi para lá por conta da feira e tentava sempre agregar outras coisas junto. Então, veio muito bem-vindo. E, chegando lá, a parte, o módulo que foi ministrado lá foi exatamente a hotelaria de luxo. Então, nós tivemos aulas dentro do Hotel Bulgari, conhecemos desde a concepção do projeto, todos os detalhes, Hotel Armani, Four Seasons, hotéis bem icônicos e que trazem esse conceito de luxo para a hospitalidade. Então, voltei de lá completamente apaixonada por esse mundo, por como a gente pode modificar a experiência do hóspede, do usuário, nesses momentos, numa viagem. Tornar isso ainda mais prazeroso, tornar uma experiência completa. Voltei completamente apaixonada. Legal. Mas, Linda, eu queria que você explicasse o que é o luxo para você. Posso falar mais para frente? Pode. Ai, desculpa. Acho que eu fiquei meio alagada. É que, assim, a gente preparou uma palestra e, na verdade, eu tenho essa apresentação, até se depois alguém quiser, eu envio. Mas, para tornar isso um pouquinho mais dinâmico, a gente está fazendo, não é? Vamos fazer em forma de perguntas, que eu acho que fica mais interessante para quem está ouvindo. Bom, apresentei o nosso escritório, que é o Maraú. Hoje, a gente atende já várias marcas na parte de hotelaria. E eu quero dividir daqui a pouco com vocês alguns cases de nossos projetos. Mas, para falar de hotelaria de luxo, a gente tem que entender também o que é luxo. Sim, que é um conceito que, às vezes, é muito associado a valores, mas que transcende isso também. É, falar de luxo depois da palestra da Marcela é um desafio. Mas, luxo, realmente, as pessoas, quando falam, ouvem a palavra luxo, remete muito ao preço, valor, materiais. E o luxo é muito mais do que isso. Eu acho que luxo não é modismo, não é moda, não é tendência. Luxo é um estilo de vida. É quando você consegue fazer com que o usuário daquele produto, daquela marca, ele crie uma conexão e seja uma conexão duradoura. Vira um estilo de vida. A gente tem, como exemplo, a própria Louis Vuitton, que é um estilo de vida, não é algo que vai passar. É algo que as pessoas desejam ter. Ela promove uma experiência, não só de beleza, qualidade, mas, realmente, as pessoas terem esse lifestyle, quererem, desejarem estar e viver essas experiências. Então, o luxo, para mim, é isso. É quando você consegue envolver o usuário, envolver quem está consumindo aquele produto ou aquele serviço, de uma forma que ele tenha prazer em todos os sentidos e sinta prazer em consumir aquilo e queira ter essa conexão duradoura com a marca, com o produto. E como isso se aplica na área de hotelaria? Para quem vai empreender na área de hotelaria, de luxo especificamente, eu acho que tem que estar bem preparado para não só colocar produtos de qualidade, isso, na verdade, é o mínimo. Porque o hóspede que busca, que consome a hospitalidade de luxo, ele já consome isso em casa. Ele tem experiências com marcas, com design, com arte, ele já conhece isso. Então, como que você surpreende? A gente tem três palavrinhas que a gente coloca como você surpreender. O que é o luxo na hotelaria? Que nada mais é do que cativar, surpreender e emocionar. É assim que você transforma a experiência da hotelaria em uma experiência de luxo. Então, a gente costuma falar que o mínimo que você tem que colocar dentro de um hotel de luxo é os produtos, é arte, é design, porque o hóspede já está acostumado com aquilo, ele já tem isso na casa dele, ele já consome isso diariamente. Então, ele sabe, ele vai chegar no hotel, ele vai saber que marca que é, o que aquilo produz, o que aquilo tem nele, de sensação. Então, na hotelaria, como a gente surpreende? Com experiências mesmo. Quando você tem um hotel, em qualquer região que seja, você tenta trazer, a gente traz, o nosso projeto começa assim, traz tudo o que tem de entorno, a cultura, os costumes, onde ele está inserido, montanha, praia, como que você vai criar, desde dentro do quarto do hotel, as sensações e as experiências para o hóspede, né? Então, o produto, o serviço, ele tem que ser, ele é essencial, né? É uma cadeia, não tem como, não funciona assim, se não tiver tudo funcionando direitinho, mas você trazer, desde o conceito do hotel, a mensagem que a marca quer passar para o cliente, né? O hóspede, trazer desde lá da raiz, né? Eu quero mostrar daqui a pouco pra vocês como que a gente fez isso em duas regiões diferentes de hotel. Então, como que você traz isso pra dentro, né? Através de... Desde você trazer uma peça bordada por uma bordadeira da região, desde você trazer no serviço, servir um petit comité ali pro hóspede, com comidinhas ou geleias ou alguma coisa característica da região. Então, tudo isso vai transformando a experiência do hóspede em uma experiência de hospitalidade de luxo. É isso que faz a diferença e não só é o material, né? Então, eu estou entendendo que essa conexão com o lugar é muito importante. Exatamente. Porque você faz a experiência ser completa, né? Você começa com a experiência dentro do quarto e você vai viver a cidade, vai viver a região onde você está da mesma maneira. Você vai apresentar os cases, então, pra gente? Eu quero começar com... Eu fiz o textinho, mas eu vou falar depois, se vocês quiserem... A apresentação eu envio. Vou começar com esse do Gardein, do Hotel de Itapema, que é um hotel que fica numa região de praias. Não sei se vocês conhecem Itapema, fica do lado de Balneário Camboriú. Entre Balneário Camboriú e Florianópolis é uma região que está se desenvolvendo muito. E esse projeto em si é um projeto bem inovador para a região, um projeto bem grande. É um complexo, na verdade, que tem o hotel dentro. Tem hotel, tem shopping, tem centro médico. Enfim, é um projeto bem grande, bem inovador para a região. E Itapema é uma cidade colonizada por portugueses. As atividades eram rendas e pesca. Até hoje, uma das atividades econômicas lá é a pesca. E ela está inserida numa região chamada Costa Verde Esmeralda, por conta da cor das águas, que são lindíssimas. Eu convido quem quiser conhecer. É uma região muito bonita mesmo de se conhecer. Então, a gente trouxe tudo isso para o projeto. Desde a cultura da região, que a gente consegue trazer de diversas formas, seja numa almofada, num quadro, nas fotos que a gente usa. Geralmente, a gente tenta usar de artistas da região. E o Hilton é bem impressionante, porque eles são muito ligados nisso. Foi muito interessante trabalhar com eles por essa questão. Eles fazem questão, realmente, de ter, da região. Tem um quadro, uma foto. Quem é o artista? Ele é da região. A gente está promovendo a economia na região onde o hotel está inserido. Então, essa é uma preocupação bem latente deles, de estar promovendo não só ter ali um hotel, mas promover toda aquela região, toda a economia do local, envolver os artistas, os artesãos do local, para, justamente, trazer essa essência para dentro do projeto. Então, trabalhar com eles é bem gratificante por isso, porque a gente consegue envolver e ter um projeto que realmente faça diferença, não só esteticamente, não só o resultado final, mas que faça diferença para a região onde ele está realmente inserido. Então, ali, nós colocamos a parte da cultura, a natureza, que é muito rica lá, não são só praias. A gente tem diversas atrações na natureza mesmo, que conseguem trazer essa questão biofílica também. No conceito do projeto, é muito movimento também, é uma região que está bem em crescimento. Então, a gente tem um movimento de turismo muito grande. Então, a gente traz esses movimentos em várias formas dentro do projeto. cores, o Hilton, ele tem 17 marcas dentro da Hilton. Então, cada uma tem um estilo. O Gardain, ele é com cores, é um estilo jovem, um estilo divertido, então, ele traz muita cor para o projeto. Isso também é um desafio na hora de você fazer um projeto elegante com cores, com cores mais fortes. Então, ele é um projeto mais assim. As texturas que a gente traz ali na forma das rendas, das redes de pesca. Então, a gente traduz isso de formas que fiquem bonitas e elegantes no projeto. E esse é um projeto da recepção, do lobby. Então, nós criamos muitas coisas personalizadas específicas para o hotel. Essas estampas coloridas nos tapetes, elas se repetem em outros lugares também, no restaurante. Então, estão usando as cores do hotel e com estampas exclusivas em espaços diferentes. A questão também do design bem presente, que é essa portona fardo. Então, a biofilia também sempre bem presente para trazer realmente a natureza, trazer o verde, trazer vida para dentro do projeto. E sempre, eles também incentivam a gente a sempre fazer essa parte criativa, criar coisas exclusivas. Uma característica bem interessante, quando vocês forem se hospedar em hotéis Hilton, eles querem sempre o bar em uma posição de destaque, geralmente bem na frente, que promova a conexão com as pessoas. Tanto quem está fazendo check-in, quanto check-out, ou está ali só de passagem, mas eles gostam de ter essa conexão, promover conexão com as pessoas. E manter sempre em movimento, assim, também. Lifestyle, saúde, isso é uma preocupação bem grande também. Todos os hotéis vão ter essa parte de academia, spa, sempre muito bem pensados, tanto em projeto, quanto em materiais que são utilizados. Tem marcas específicas, homologadas, que são usadas para essa área, para realmente promover uma qualidade de vida, para que o hóspede tenha uma continuidade do que ele tem na casa dele, no dia a dia, ele tenha essa qualidade com perfeição, com excelência dentro do hotel também. Essa é a parte da piscina, que também é uma parte que a gente tem sempre que pensar bem para ter um uso, para realmente ser usado, para que seja convidativo para o hóspede, para que ele possa realmente usar. Esse aqui é bem interessante, porque ele tem até uma quadra poliesportiva no fundo. Itapema é uma região que recebe jogos de vôlei, mundial de vôlei, todos os anos. Então, a ideia é trazer cada vez mais esportes e ter onde esses atletas se hospedarem e terem onde treinar também. Então, isso é bem interessante, porque não é sempre que dá para colocar, são espaços grandes. Essas são fotos dos quartos. É uma tendência também internacional, são esses armários sempre abertos nos quartos. Isso vai começar a vir muito também. E é uma tendência que eles mesmo criam. O Hilton tem uma equipe que faz, que cria os mood boards. A cada cinco anos, eles mudam todas, todas as 17 marcas passam por essa modificação e essa renovação. Então, eles criam as tendências próximas para os próximos cinco anos de projetos novos. Posso te fazer uma pergunta antes de você passar para o próximo? Você mostrou referências lindas da cultura da região de Itapema, das cores, das texturas. Eu queria que você explicasse como é feita essa imersão de vocês no local, essa pesquisa. Eu acho que essa é a parte mais gostosa do trabalho. Itapema é muito próxima de mim, então, eu já convivo, já sei, já gosto do lugar. Mas, em outras localidades, a gente vai, a gente convive, a gente convive com as pessoas de lá, faz essa pesquisa realmente em loco para poder experimentar, faz essa experiência mesmo de passar um dia, uma semana, às vezes, quando é possível, no local para entender como funciona, para estudar a história do lugar, as pessoas que vivem ali, como que funciona. Até porque, quando a gente vai especificar os materiais, a gente tem que estar também envolvido para poder fazer aquilo que tem que ser feito, promover a economia do lugar, promover os artesãos do lugar. Então, a gente vai fazer essa experiência em loco mesmo. Bacana. Então, vamos ouvir a próxima história agora? Olha, essa, esse hotel fica em Gramado, não sei se vocês conhecem Gramado. Eu sou muito apaixonada por Gramado, eu acho uma região encantadora. É uma região de arquitetura bem europeia, apesar de ser bem, tudo muito temático, assim, ela tem o encanto de estar na Serra Gaúcha e ela, em qualquer época do ano que você vá, seja verão, inverno, você consegue ter a sensação de ser envolvido por uma névoa no final da tarde ou, às vezes, você acorda com aquela névoa e ficam só aquelas luzinhas âmbar da parte de paisagismo deles, que tem umas luzinhas âmbar que acendem quando a névoa baixa. Então, fica muito encantador, romântico. E essa foi a nossa premissa para o conceito desse projeto. O nome desse conceito é Uma Joia na Névoa, que vai ser o hotel, vai estar ali uma joia no meio da névoa. Então, a gente trouxe todo o movimento, as curvas, como se a névoa realmente estivesse envolvendo o projeto. Em vários momentos no design, ela vai estar envolvendo de uma maneira bem elegante. Eu falo que fazer algo temático é muito complicado, de você fazer algo temático, elegante e luxuoso, para não se tornar algo infantil, infantilizado. O tema é complicado de se usar, principalmente em uma região tão turística quanto gramado. Manter a elegância e o luxo tendo um tema, tendo um conceito, e que a pessoa sinta que está sendo envolvida, mas não perceba exatamente o quê. Não precisa ser o tema exatamente desenhado ali, literalmente. Então, aqui a gente usou em vários momentos. a gente cria todo um woodboard, todas as fotos da região, tudo aquilo que a gente acha que vai envolver o nosso conceito para apresentar tanto para o empreendedor que está construindo o empreendimento e para o Hilton também. É um trabalho bem pesado, porque você tem que convencer várias partes. O Hilton, que quer uma criação maravilhosa e a gente, sem budget, a gente consegue criar sem limite de budget, a gente cria muito. Então, a gente tem que equilibrar isso com o construtor, com o empreendedor que está construindo, que está investindo. Então, tem que equilibrar uma criatividade muito legal, muito luxuosa com o budget do construtor. Então, isso é bem... Acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho. Então, aqui é Gramado, para quem não conhece, as luzinhas âmbaras ali na névoa. É uma cidade bem romântica. aqui mais para o conceito da névoa. Essa é a recepção. Então, a gente criou todo um gesto todo trabalhado que vai se repetir. Não sei se tem outra imagem aqui, mas ele se repete em todo o lobby do hotel, que é bem grande e tem o bar bem centralizado também. Uma coisa interessante também é que eles não gostam de pôr a marca em si. Então, não vai ter dentro, você não vai chegar, vai ter a marca estampada. atrás, assim, na recepção. Então, a gente trouxe bastante curvas, bastante móveis orgânicos. Eu acho que isso também já é uma tendência desde, eu acho que, em 2022, essa questão das curvas, dos móveis com design mais orgânico, tanto para a residência quanto para projetos comerciais. E eu gosto bastante. Eu acho que é muito mais fácil de harmonizar tudo quando você consegue ter essas curvas, esse movimento. Esse é o bar do hotel e ele vai ter essas curvas em cima no teto com aquelas correntes. Então, é o mesmo desenho da parte do lobby, porém, com outro material. nós temos um piano bem na entrada para dar boas-vindas e seguem as curvas. Vai ter parte de espelhos também que vai seguir os mesmos desenhos. A parte de iluminação vai ser toda dimerizável, então, para criar várias cenas durante a estadia, durante as horas do dia também. E a questão biofílica, mesmo estando em uma região muito cercada pela natureza, trazer isso, a vida para dentro do empreendimento sempre é uma premissa. Tanto os nossos projetos são bem vivos, a gente gosta, inclusive, nos residenciais, de ter sempre a natureza dentro. Principalmente, depois da pandemia, a gente criou bastante esse hábito de trazer as plantas, trazer a biofilia que traz essa paz para dentro dos ambientes. Esse é o restaurante e esse empreendimento vai ter o restaurante que vai servir tanto à demanda do hotel, que é café da manhã, o serviço de home service, e também vai ser aberto ao público. Então, ele tem para jantares, então, ele tem que atender tanto à demanda do café da manhã, que é uma maneira de servir diferente do jantar. Então, a gente cria soluções, tirando muito partido da iluminação, principalmente, que à noite a gente consegue dimerizar, consegue criar outras cenas, mas alguns detalhes também que são bem interessantes. Por exemplo, essa configuração, a gente atenderia parte do café da manhã com buffet, uma mesa mais alta com buffet, que à noite vira uma mesa alta, mais descontraída. Mudou completamente. Mudou completamente. A gente muda a iluminação, tira a parte das comidinhas, coloca uma banqueta. Então, são soluções bem interessantes para lugares que têm que ter esses vários tipos de atendimento. E faz sentido como negócio, porque Gramado é polo gastronômico também. Sim. E eles gostam de ter também essa flexibilidade. Porque você está abrindo uma possibilidade de quem não está hospedado poder usufruir, conhecer, entender como funciona e gerar ainda mais vontade de estar ali hospedado. Aqui, em São Paulo, acontece muito isso. eu já fui em vários hotéis para jantar. O Tangará é um lugar em que a gente pode ter essa experiência. O Rosewood é um lugar em que a gente pode ter essa experiência. E isso é muito inteligente, porque você vai gerando ainda mais vontade, ainda mais curiosidade, ainda mais desejo da pessoa se hospedar e viver a experiência completa. Legal. Eu acho que aqui... Essa parte também eu não sou apaixonada. Logo que eu me formei, eu abri uma loja de decoração para quartos infantis. Então, eu trabalhei muito tempo só com projetos infantis. E é algo que eu sou realmente apaixonada. Então, a gente acaba se envolvendo, estudando várias formas de fazer um projeto lúdico funcional para crianças. Então, a gente tem isso na veia também. E aqui, o que a gente trouxe? Lá é uma região de muitas araucárias. Então, eu trouxe ela de uma forma lúdica para dentro da brinquedoteca também. Dá uma felicidade esse ambiente. É, eu gosto muito. Gosto muito. E aqui é o quarto do hotel que vai ter essa vista realmente. Ele fica bem na montanha mesmo. É cercado de araucárias. Vai ser essa vista realmente. E é isso, gente. Esse é o Púrio by Hilton, que é uma bandeira da Hilton mais elegante, mais estilo boutique, que traz essa cultura do luxo, das experiências para o cliente. Legal. Linda, o seu escritório tem uma homologação do Hilton. Conta para a gente como aconteceu isso. Isso aconteceu no nosso primeiro trabalho junto com o Hilton. Eu já atendi a Mercury, antes, na nossa região, o Nobili, algumas marcas da região. com o Hilton foi uma experiência bem diferente, bem gratificante. Nossa primeira experiência com ele, a gente teve uma imersão de dois anos junto com a equipe de arquitetura internacional do Hilton. então, a gente tinha reuniões mensais. No final desse período já eram 15 anais com a equipe que coordena a arquitetura de todos os projetos Hilton do mundo inteiro. E, no final, a gente entregou esse projeto, que foi esse primeiro que eu apresentei ali, e teve um resultado muito satisfatório para o Hilton. Então, nós ganhamos, foi um presente, foi um prêmio, essa homologação junto ao Hilton, que nos permite criar hotéis, trabalhar com hotéis em toda a América Latina. E, hoje, com o nosso, com toda a nossa know-how, nossa expertise, a gente não faz só projetos mais. Além dos projetos, o nosso escritório também presta a consultoria para construtoras que queiram, que querem estar investindo, que querem migrar para essa área de hotelaria, principalmente a hotelaria de luxo, que tem crescido muito no Brasil. Tem estudos dos últimos quatro anos cresceu muito pós-pandemia a hotelaria de luxo no Brasil. O brasileiro está consumindo mais e os europeus consomem muito. Então, a gente tem um mercado assim muito tangente, muito vivo, que está ainda crescendo muito. Então, a gente tem muitas consultoras indo para esse mercado. Então, a gente está dando essa consultoria, além do projeto, tipo, não quero fazer o projeto, mas eu quero entender se é isso mesmo que eu quero. A gente dá essa consultoria também e para escritórios também de arquitetura, que querem entender um pouco mais, entender o caminho das pedras, como que faz para chegar nas marcas e trabalhar com redes hoteleiras também, que são projetos bem específicos, tem várias especificidades. E, quando você consegue atender tudo isso, fica muito mais fácil também você atender um residencial, até projetos corporativos, porque um projeto hoteleiro tem muitas nuances. você faz desde um quarto até um restaurante. Esse hotel não tem, mas tem hotéis que tem lojas dentro, lojas da região, com produtos da região. Então, é um projeto que tem muita coisa envolvida. Então, quando você consegue se especializar nisso, entender e entregar um projeto desse com excelência, você faz qualquer coisa. Legal. E, Linda, antes de a gente começar, você me contou que você teve tipo um mestre lá dentro do Hilton, que é um cara super tarimbado nessa área. Conta um pouquinho para a gente. Ele foi meu mentor, na verdade. O Douglas Grieco é diretor de arquitetura. Ele que comanda todos os projetos arquitetônicos do Hilton no mundo inteiro. Todos os projetos passam por ele. E ele é um cara sensacional, tem um conhecimento absurdo, trabalha muitos anos com a Hilton. Ele trabalhou com o Zaha Hadid, dá aula na Yale nos Estados Unidos. Então, para mim, foi uma faculdade extra. Ele foi meu mentor durante dois anos. Então, tudo que ele nos passou foi incrível. O conhecimento dele é muito grande nessa área. Então, eu tive a honra, a oportunidade de estar tendo essa mentoria com ele. Foi bem interessante trabalhar com pessoas e entregar o que eles pedem, porque são exigências muito específicas. Então, entregar tudo o que eles pedem e poder aprender junto com eles, beber da fonte, ali é muito gratificante, na verdade. E, com essa homologação, você pode trabalhar para todas as bandeiras? todas as bandeiras. São 17 bandeiras. Cada uma tem o seu manual técnico, o manual tanto de projeto quanto de produtos. Cada uma tem empresas específicas homologadas. Inclusive, a Ornari, ela é uma das fornecedoras do primeiro projeto. Esse segundo, a gente ainda está orçando, mas acredito que vai dar super certo também. Mas, o primeiro projeto, ele é todo, os quartos são todos Ornari. E, eu acho super interessante quando o empreendedor, quando o empresário, ele entende a importância de agregar esse valor, sabe? Agregar marcas, agregar qualidade no produto. Porque ele acaba valorizando o próprio produto. Como estamos de tempo, já está na hora de abrir para perguntas? Pode? Posso eu fazer uma pergunta para começar? Linda, eu queria saber qual foi o hotel mais incrível em que você já esteve? Porque você me falou também que você faz essas viagens, aproveita a viagem para conhecer hotéis. Então, eu queria saber qual foi o hotel mais incrível em que você já esteve? Foi um inter... Chamava Intercontinental, acho que era o nome. Foi na China, em Xangai. Foi um hotel, impressionante, porque, na verdade, eu fiquei em uns três hotéis, fui três anos seguidos para a China e eu fiquei em três hotéis diferentes e todos eles entregam muito. Desde o vaso sanitário ser todo elétrico, hoje está chegando aqui agora, a gente consegue colocar nos projetos residenciais, ainda é muito caro. Então, lá, a hotelaria lá é sensacional. São projetos maravilhosos. Esse intercontinental tinha vista para aquela torre de Xangai, sabe? e tinha um restaurante no rooftop também incrível. Então, ele também entregava uma experiência muito completa para a gente, para quem usufrui. Mas, só de você ter os vasos sanitários todos, foi o meu primeiro contato com esses vasos sanitários. Foi lá. E um hotel é bem surpreendente. Então, tinha tudo. Tinha as banheiras também com... não era hidromassagem, era aquela de air massage, que é com ar. Então, é muito tecnológico, muito. Os hotéis na China são muito tecnológicos. Esse foi mais... Acho que foi o mais incrível, assim, que eu me lembro. Mas eu procuro sempre ter, quando eu vou para um local, sempre que é possível, ter experiências. o Búlgari de Milão também é incrível. Ele é bem menor, é um hotel boutique, mas os detalhes, a riqueza de detalhes, para vocês terem noção, os halteres da academia do Búlgari, ele tem aquele desenho, o desenho das alianças, em volta. É tudo muito incrível, muito pensado, para que você veja a marca em todos os momentos. Tudo tem que ser pensado nesses mínimos detalhes. Eu acho que, quando você se propõe a trabalhar com isso, a trabalhar com a experiência, os detalhes são os que mais importam. Vai fazer a diferença no final. Legal. Eu queria saber se a plateia tem alguma pergunta, então. Oi, Lúcia. Oi, Linda. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Edu Ribeiro. E eu não à toa conheci o trabalho da Linda há um tempo atrás, e, quando ela falou em luzes dimerizáveis, eu me enxerguei completamente. E a gente fica notando como, enquanto a Búlgari coloca a marca em cada um dos mínimos detalhes dos seus halteres, o Hilton pede para esconder e não mostrar. Eu queria lembrar que hoje é o dia da felicidade, conceito subjetivo, assim como o luxo. Queria saber como é que a Linda conecta esses dois conceitos, lembrando que o mercado de luxo no Brasil faturou algo de R$ 70 bilhões no último ano retrasado e projeta faturar mais de R$ 130 bilhões. E, respondendo a essa conexão entre luxo e felicidade, como é que você prospecta o mercado para quem está pensando em começar a trabalhar com luxo nos próximos dois anos? O Edu, sempre com suas perguntas complexas, eu não esperava menos de você. Luxo e felicidade. Eu acho que, quando você consegue consumir e viver um estilo de vida de uma marca ou de algo que você realmente tem vontade e que, para você, é o símbolo de luxo, já é uma felicidade. A experiência na parte hoteleira, vamos falar na parte hoteleira, a experiência que você vive as lembranças que você traz de uma viagem, elas têm que ser completas. Não adianta você ir para um lugar maravilhoso e ter uma hospedagem ruim que você não vai trazer essa experiência completa, logo, você não vai ter sido feliz naquela viagem. Então, eu acho que a experiência em si tem que ser completa para você se sentir feliz e ter essa experiência de luxo. Lembrar daquilo e querer voltar. É o que eu falei no começo. O luxo é o poder de você conectar com o usuário de uma forma que ele tenha essas memórias duradouras. Ele queira realmente voltar e contar para todo mundo aquilo que ele viveu, porque isso vai fazer com que você também tenha perpetuidade no seu produto Louis Vuitton. Se a Louis Vuitton não entregasse aquilo que promete, ela não seria o que é hoje. As pessoas não contariam para os outros, as pessoas não iam querer continuar consumindo. Então, eu acho que você entregar sempre mais e gerar essas expectativas, gerar, suprir essas expectativas, gerar essas memórias é o que faz a pessoa ser feliz. Eu acho que essa é a conexão. Qualquer outra? Como que... Eu vou falar um negócio. Eu vivo numa região que cresce absurdamente e são assim... E te interromper para dar um dado. Você vem de um Estado brasileiro que concentra três das cinco cidades com o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Hoje, primeiro, é Balneário Camboriú. Não estou falando de capital, de cidade. Balneário Camboriú, Itapema é o segundo e Florianópolis. Quer dizer, o luxo está bombando em Santa Catarina. A gente tem a sorte lá de ter uma política, um prefeito que entende isso e prospecta a cidade para o mundo. Então, não sei se vocês acompanharam, mas a Abu Dhabi mandou drones para Balneário Camboriú. Então, ele promove experiências incríveis na cidade. O plano diretor lá é favorável para quem constrói. Então, cada dia, maiores arranha-céus e projetos realmente incríveis, grandiosos, com assinaturas importantes. nós vivemos em uma região realmente fora da curva. Então, eu vivo isso muito de perto. Eu sou até suspeita em falar como eu prospecto isso. Eu acredito que é um mercado que vai crescer muito. E quem quer trabalhar com isso tem que estar preparado, porque o cliente que consome isso tem tudo na palma da mão. Ele consome, ele entende, ele viaja. Então, a gente precisa, quem quer trabalhar com isso, precisa estar preparado, precisa buscar, precisa aprender, precisa ser curioso. Vem para São Paulo, gente, vai em todas as lojas maravilhosas que tem aqui, se não tem na região de vocês. Na minha região, apesar de ser uma região riquíssima, de ter esses projetos maravilhosos, tem poucas. Ornari, graças a Deus, está abrindo lá agora, porque, senão, a gente tem que vir para cá, trazer, e se torna muito caro para o cliente. ter essa curiosidade, ficar inquieto mesmo e buscar e conhecer, porque quando o cliente chega para você, você não tenha dúvidas em mostrar que você pode surpreender o cliente, porque é um cliente muito exigente. É isso? Eu também queria fazer uma pergunta sobre luxo e que você se leva para a hotelaria e também para os clientes residenciais. Qual é a grande diferença? Eu sei que um fica pouco, outro muito, mas, nesse luxo, quando você pensa em luxo, tem algumas coisas marcantes. E também queria perguntar por que você quis levar a Ornari para esse empreendimento hoteleiro dessa maneira e como? Não sei se eu me expressaria. Eu não entendi o comecinho, só a diferença entre residencial e... Sim. Onde está a grande diferença? Onde você aplica o luxo dentro do residencial e na hotelaria? Sei que é muito maior a hotelaria, mas alguma coisa mais marcante? A hotelaria é, além de tudo que você coloca de produto, eu acho assim, você tem que ter um produto que tenha qualidade, porque não é algo que vai ficar sendo reformado todo o tempo. Então, levar qualidade no produto é essencial. E a casa, as residências, a gente até consegue fazer coisas que vão ser menos usadas, pode, daqui a pouco, querer mudar, enfim. É um projeto mais dinâmico, o projeto hoteleiro tem que ser, além de tudo, um projeto que dure muito tempo, que não siga a modinha. Na casa, a gente consegue... Mais perene. ...usar... Atemporal, diríamos, uma coisa mais atemporal. Na casa, a gente consegue usar coisas que a gente pode trocar, móveis soltos, por exemplo, que a gente pode, de repente, estar trocando cor, não consegue usar a tendência de cor, sem se preocupar que... Ah, não pode durar 10 anos, não posso reformar isso em 10 anos ou não posso comprar outra. Tem que, nesse período, que a hotelaria é isso, no mínimo 10 anos, o mínimo de manutenção. E, na casa, a gente tem essa possibilidade de estar trocando com mais frequência. Acho que essa seria uma diferença. Qualquer outra? Ah, porque Ornari. O que eu acredito? E a gente tem trabalhado e tem visto isso. Como a gente trabalha desde o conceito, a gente acompanha muito o investidor, o construtor, como ele está lidando com aquilo. E a maioria dos hotéis são raríssimos os que não fazem isso, mas vendem isso antes. Vendem para investidores, vendem para pessoas que querem ter lucro, ter uma aposentadoria, digamos assim. Então, quando você tem um empreendimento e você tem marcas agregadas a ele, você gera valor e gera confiança também. Então, imagina, esse projeto desse hotel em Itapema. Itapema é uma região que não tem hotel. Agora que está tendo essa demanda. Então, seria só mais um empreendimento, mas eles trouxeram a marca Hilton, que já deu mais confiança para o investimento. vou trazer um dado para vocês. Itapema tem 450 prédios em construção neste momento. São 5 mil apartamentos até o final de 2025 a serem entregues. Tem dois projetos hoteleiros. Então, assim, para você trazer algo diferente para uma região e se destacar, como é importante agregar essas marcas. Então, a gente conseguiu agregar a Ornari. Então, quando você entra, imagina, você entra em um espaço que vai ser um hotel, que vai ser todo Ornari. O valor que gera, a qualidade, a confiança que a pessoa tem em adquirir um produto ali é muito maior. Então, imagina um hotel que é Hilton, que tem Ornari. Nós temos outras marcas lá. Agora, não vou lembrar, mas a gente foi agregando marcas importantes e trouxe isso para o empreendedor e ele também quis, aceitou. E é nítido você ver como eles conseguem ter esse resultado. Então, isso é muito importante, agregar as marcas. A gente agregou também a presença, as caras, as garotas propagandas do empreendimento, a Karina Bach e a Bela Falcone, que vai assinar a academia, que vai ficar no rooftop. Então, vai trazendo, vai agregando valor ao empreendimento e gerando confiança para quem está investindo. Eu acho que é primordial gerar confiança naquilo que você está investindo, que até então é só papel. Então, você vai gerando confiança para poder vender aquilo e gerar valor agregado. Olá, meu nome é Cris. Eu sou cenógrafa. mas me veio uma curiosidade aqui. Eu tive a oportunidade de fazer um redesign para um hotel muito pequeno. Para a primeira vez, também veio um pedido, que é o Ponta dos Ganchos, que é lá pertinho de você. É um hotel que ganhou o melhor hotel do mundo romântico, o hotel de melhor atendimento, só com pessoas da região, extremamente simples, simples no sentido do luxo, que eu acredito muito. E o que eu queria te perguntar era isso. Eu lembro que, quando a gente fez, no ano passado, o desenho das toalhas pintadas com a cor que era da louça, do copo, da roupa do garçom, isso era para dois convidados, para cada experiência. Isso tinha um valor agregado que deve ser o mesmo que se cobra para um hotel caríssimo e maravilhoso como esse seu. Você acredita que o ser humano está permeando, vindo atrás de um novo luxo, de um luxo que talvez sempre existiu mais simples e que possa dar experiências exclusivas também, independente de números? O que você acha disso? Eu acredito, sim. É aquilo que eu te falei sobre a região onde ele está e a experiência que quer passar para o hóspede, a mensagem que ele quer passar para o hóspede. Às vezes, eu conheço o Ponta dos Gantes, é um lugar de você ir fazer uma imersão e meditar e relaxar. Então, essa é a experiência que eles querem trazer. E eu acho incrível quando traz dessa forma, com tudo coordenado, com tudo pensado. Isso é experiência de luxo. Você tem um atendimento incrível, você tem tudo pensado, toalhas, roupa, que tudo conversa. Então, eu acredito muito nisso também. São experiências diferentes do que o hóspede está buscando. Lá, é isso, é relaxamento, é aquela conexão com a natureza. Eu dei uma consultoria para um hotel na Amazônia. Então, o que você vai agregar para um hotel na Amazônia? é um lugar que vai ser vendido para fora, para a Europa, e a maioria dos hóspedes serão europeus. Eles querem isso, querem promover isso. E o que eles vêm buscar? A natureza. Então, o hotel tem que estar totalmente envolvido nisso. Mas, o que eu te falo de luxo, de qualidade, de ter uma ornária, de ter marcas importantes, é porque a questão da qualidade, em primeiro lugar, que vai durar muitos anos, você tem essa confiança, e a questão também de que, com certeza, esses lugares vão ser vendidos, vão ser comercializados e eles precisam dessa confiança de ter algo que vai durar muito ou que tem, que carrega esse valor agregado. Responde. Mas eu amo Ponta dos Ganchos, é um lugar incrível também. Tem mais uma pergunta ali? Posso fazer ainda? Pode. Linda, é muito inspirador ouvir você falar pelo lado do Brasil, só para você, eu trabalho com turismo também, eu represento hotéis internacionais para o mercado brasileiro, e a minha visão é sempre muito daqui para fora, é o outbound que a gente faz. Como que, e a gente sabe que quem trabalha no turismo sabe que o turismo poderia ser não sei quantas mil vezes maior no Brasil e seria uma grande coisa para o Brasil. Como é que esse investidor, geralmente você lida com o investidor, a marca, a brand, como o Rosewood, por exemplo, e o investidor local, como eles estão nos enxergando, porque nós somos um país que teria tudo para ser o máximo em turismo e estamos ainda engatinhando por causa dos nossos grandes problemas que não tem como negar. Como que você está vendo isso no investidor? As experiências que eu tenho, não é a minha especialidade, mas como a gente convive muito com isso e acompanho e a gente entende que tem que mostrar para um investidor internacional também, eu vejo que eles têm visto com bons olhos. No ano passado, 2022, teve um pouquinho de receio, esperando a questão política do Brasil e tudo mais, mas no ano passado já voltou ao normal. Eu percebo que eles conseguem ter grandes resultados e vender muito bem o Brasil lá fora. A maioria dos investidores que eu acompanho são brasileiros, mas a gente tem o mercado russo muito presente. eu sei porque um dos construtores esteve em São Paulo semana passada para uma reunião com russos que estão querendo ou comprar esse hotel inteiro de Gramado, que é uma região que é 100% turística. Gramado tem uma ocupação de 96% no ano. Gente, tem um mês que não tem ocupação 100%, que dá a média de 96%. Isso é impressionante. Então, eles veem esses números e eles estão investindo aqui. e, para eles, é barato investir aqui porque o nosso real é desvalorizado. Para eles, eles vêm e compram tudo. Uma região também que está vendendo muito lá fora é Trancoso, ali na Bahia, por ser muito próxima da Europa. Então, eles investem muito ali e é barato para eles investirem também. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Creus, eu também sou arquiteta. Sou arquiteta de Maceió, Alagoas. Também trabalho com hotelaria. Então, para a gente, que é muito bom, é um privilégio estar aqui na Ornari e poder participar desse evento aqui e lhe ouvir mostrando aí seus trabalhos. E eu gostaria de saber, na realidade, duas coisas. Uma, o seu maior desafio ao projetar para essas grandes marcas ou para projetar pensando em luxo. o maior desafio que você se depara. E outra, se você... Você mostrou muito o interior. Se você faz o projeto arquitetônico também e como se dá essa conexão se você não faz? Como se dá essa conexão para você ter aí um ambiente que permeie entre refletir o que a marca quer, o que a arquitetura está exprimindo e o seu interior? Deixa eu ver se eu lembro a primeira. O desafio. O desafio é sempre o financeiro. Você equilibrar a expectativa da marca, do empreendedor, do resultado final com o budget. Porque você está oferecendo algo muito luxuoso, você vai gastar muito. Então, esse é o desafio. Você conseguir fazer um projeto que atenda e seja equilibrado nesse aspecto. sobre arquitetônico. Está difícil hoje. O arquitetônico a gente não faz. Hoje, eu tenho um escritório que é parceiro, que faz junto com a gente, que é um escritório muito bom, que, depois de ter passado vários perrengues, porque a gente, o interiores, é muito danificado quando a gente não consegue pegar o projeto junto com o arquitetônico e subir junto. Porque a gente a gente pensa lá do mínimo. Eu costumo falar que a gente pensa do micro para o macro e eles fazem ao contrário. Então, se a gente não trabalha junto, o resultado final não é satisfatório. Então, hoje, eu tenho um escritório que a gente indica. Lógico, fica aberto para o empreendedor contratar outra pessoa, mas é um escritório incrível que é lá de gramado que tem um trabalho maravilhoso que flui muito, dá muito certo. A gente trabalha muito juntos e pensa muito igual. Então, a gente tem esse escritório parceiro. No início da palestra, você havia mencionado que um hotel, para ele ser considerado como uma experiência de luxo, ele tem que possuir objetos de design, tem que ter esse apelo do design. Então, me surgiu uma certa dúvida entre o que seria um hotel de design e um hotel boutique. qual seria a diferença entre um e outro? O boutique, basicamente, é um hotel menor que tem uma experiência mais intimista. A gente consegue trazer essa experiência do boutique para hotéis maiores, mas, basicamente, seria isso. O boutique é aquela coisa mais íntima, onde o garçom vai ser sempre o mesmo, vai te chamar pelo nome, o recepcionista, a mesma coisa. Essa experiência boutique que chama é isso, é menor. Mas, não impede dele ter produtos de design também. E o design, a gente fala de tudo. A gente tem artistas brasileiros incríveis, tanto desde Sérgio Rodrigues até o que está começando agora. Então, a valorização do design é isso, é você ter isso incluído no teu projeto, no teu hotel. Até em residencial eu gosto de ter também, de valorizar isso, porque muda tudo. Quando você faz um projeto que tem design, que tem peças pensadas, é muito diferente. agora eu vou dar para a Franciele fazer a última pergunta e depois todo mundo pode ficar dentro do ambiente e poder falar ao vivo mais pertinho dela. Está bom? Então, Franciele, sua pergunta. Linda, quais são as tendências para a hotelaria para os próximos anos? Tendência, quando a gente fala de tendência para a hotelaria, é bem difícil trabalhar com tendência, porque, como eu já falei antes, a gente trabalha com um projeto que tem que durar, ele tem que ser atemporal, ele não pode ser modificado o tempo todo. Então, a tendência em si própria para o hotel, ela não funciona muito bem. A gente busca, lógico, estar atenta, a gente participa de Equipe Hotel, esse ano eu até fiz um stand na Equipe Hotel com um quarto de hotel e a gente busca muito isso internacional, mas eu não consigo usar as tendências que surgem como moda, por exemplo, dentro de um hotel. Então, a gente busca ter as macro-tendências que eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que a sustentabilidade e a tecnologia são duas macro-tendências que a gente realmente pode abusar, mas, quando a gente fala de tendência à parte de cores, de materiais, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ir para um projeto que fique muito tendencioso a uma época. tem que ser mais atemporal, mas a sustentabilidade, sim, é uma tendência, uma macro-tendência que a gente chama, que é uma tendência que engloba tudo, que é muito importante, eu acho que, para qualquer projeto que nós formos fazer, eu acho que nós, enquanto profissionais, somos super-responsáveis em indicar produtos, o cliente, às vezes, não tem esse acesso, indicar produtos, fornecedores que realmente se preocupem com seus descartes, sua produção e fazer a diferença dessa forma nos nossos projetos. E tecnologia também, porque a tecnologia, além de ela trazer modernidade para um projeto, trazer facilidades, ela traz a inclusão também. Quando você tem um projeto automatizado, um projeto que faça diferença na vida de quem tem uma mobilidade ruim, reduzida, isso faz diferença também. Então, eu acho que a gente, hoje, tem que abrir mão, tem que pegar firme nisso, usar muito, usar e abusar de sustentabilidade e tecnologia para tornar nossos projetos mais amigos do meio ambiente, fazer diferença para o futuro e fazer diferença também para pessoas que tenham essas mobilidades reduzidas. Legal. Gente, foi uma delícia essa conversa, não foi? Adorei. Eu sou suspeita porque eu amo o que eu faço. Então, é muito bom falar sobre isso. Legal, linda. Adorei, foi uma delícia. Muito obrigada. Esther, quer fazer o encerramento? Obrigada. 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 Obrigada.